Jornal da Manhã. Você está Eu peço depois que a gente terminou Beijei algumas bocas, mas não superou Contigo foi amor, não foi apego Garim, intimidade, um toque de chamego Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar A tristona e a ansiedade de te ver voltar Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Chegou em mim uma notícia sua Não esperava, abalou minha estrutura Não sei se comemoro ou te consolo Isso arrancou o meu amor do subsolo Confesso depois que a gente terminou Beijei algumas bocas, mas não superou Contigo foi amor, não foi apego Garim, intimidade, um toque de chamego Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Roses de orgulho eu sou teu cobertor Roses de orgulho são piores que veneno Pro que tá te matando é saber que eu tô vivendo De boa, beijando o doidado, fazendo regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que eu não fosse melhor que você Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Me encher na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Me encher na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal É um alanzinho Roses de orgulho são piores que veneno O que tá te matando é saber que eu tô vivendo De boa, beijando, adoidado, fazendo regaço Cê nem me amava tanto assim Cê nem sofreu no nosso fim O seu ego aguentava me ver Desde que eu não fosse melhor que você Foi só eu parar Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Me encher na ferida do emocional Bebeu água de litro, chorou água de sal Foi só eu parar De te dar palco, de te dar moral Mexer na ferida do emocional Cláudio da Alta Escola Modesto Adrião Costa O amor do Brasil Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Adrião Costa O amor do Brasil Pega as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua A lua Rosa e Solares A voz mais romântica do Brasil Eu aposto um beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela Do teu celular Usando a letra R aí No seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala também Que você acredita em destino Fala pro seu passado Que o teu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Ah Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela Do teu celular Usando a letra R aí No seu colar Eu não tô Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala também Que você acredita em destino Fala pro seu passado Que o teu futuro é comigo Oh Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Tudo pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Canal Banda Sound Liga não que eu desligo Cê vai ser feliz Só que não comigo Te amar foi sofrido É a minha vez De colocar seu coração De castigo Oh Oh É a minha vez De colocar seu coração De castigo Oh Cê não vai mais me pegar Tem alguém no seu lugar Cê vacilou Agora esquece 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 Você me perdeu Não me merece Esquece Esquece Bom de Love Te prometo Esquece Esquece Cê não vai mais me pegar Tem alguém no seu lugar Só mais uma vez Só mais uma vez Esquece 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 O cenário tá montado Todo mundo preparado Pro que vai acontecer aqui Meu joelho no chão, minha mão na tua mão E a aliança vai no dedo Seguida de uma frase que eu ensaiei A mais joelho na frente do espelho Casa comigo Quem disse que o amor é lindo Iria achar ainda mais lindo Vendo teu sorriso Casa comigo Aceita meu pedido Que eu aceito viver contigo Até dois mil cento e vinte e cinco Alô senhor, simplesmente romântico Flash do celular ligado O cenário tá montado Todo mundo preparado Pro que vai acontecer aqui Meu joelho no chão, minha mão na tua mão E a aliança vai no dedo Seguida de uma frase que eu ensaiei A mais joelho na frente do espelho Casa comigo Quem disse que o amor é lindo Iria achar ainda mais lindo Vendo teu sorriso Casa comigo Aceita meu pedido Que eu aceito viver contigo Até dois mil cento e vinte e cinco Alta Escola Modesto de Curuçá Habilitar com qualidade É salvar vidas Vem pra festa do Banda Sound Além da sonora E eu que já me acostumei Tão bem É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Adriano Costa, um amor do Brasil E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Adriano Costa, um amor do Brasil Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não hein Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de uns te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Adriano Costa, um amor do Brasil Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não hein Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de uns te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova 6 Ananindeua Banda Salti Alancinho Simplesmente romântico Pelo contrário É claro que eu tô feliz Em ti ver feliz Com o seu novo namorado Eis que não tosse pelo ex É porque ainda não esqueceu Eu não tô com alguém Mas eu tô bem seu baby eu Achei que ia beber mas não bebi Achei que ia doer mas não doeu Meu coração bate tranquilo Já no seu bateu desespero Emocionou, falou, te amo pro primeiro Fazer sentir amor É fácil Eu quero ver fazer Sente saudade Enquanto ele dorme você me acorda Mandando mensagem Eu não tô me achando Só tô reforçando o que você já sabe Fazer sentir amor É fácil Eu quero ver fazer Sente saudade Enquanto ele dorme você me acorda Mandando mensagem Eu não tô me achando Só tô reforçando o que você já sabe Pra me superar Tem que ser foda de verdade Alô senhor Simplesmente romântico Eis que não tosse pelo ex É porque ainda não esqueceu Eu não tô com alguém Mas eu tô bem seu baby eu Achei que ia beber mas não bebi Achei que ia doer mas não doeu Meu coração bate tranquilo Já no céu bateu Desespero Emocionou, falou, te amo pro primeiro Fazer sentir amor É fácil Eu quero ver fazer Sente saudade Enquanto ele dorme você me acorda Mandando mensagem Eu não tô me achando Só tô reforçando o que você já sabe Fazer sentir amor É fácil Eu quero ver fazer Sente saudade Enquanto ele dorme você me acorda Mandando mensagem Eu não tô me achando Só tô reforçando o que você já sabe Pra me superar Tem que ser foda de verdade Eu quero ver fazer Sente saudade Dome de Love Sem essa dica Acabou Se agora que começou Vem que eu tô Que tô Tô querendo é seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia vai papai Vem que eu quero mais É mais O seu amor Teu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Amor Volta pro meu coração O seu amor Teu amor Teu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo Eu também tô Demorou, rolou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Eu quero Se você me ama Não me engana E quer me ter pra sempre Eu quero Bom de Love A sofrência de luxo Sem essa dica Acabou Se agora que começou Vem que eu tô Que tô Tô querendo é seu amor Volta, volta Volta, volta, vai Ai que delícia vai papai Vem que eu quero mais É mais O seu amor Teu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Amor Volta pro meu coração O seu amor Teu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo Eu também tô Demorou, rolou Mas fala sério Quero, quero, quero amor Eu quero Se você me ama Não me engana E quer me ter pra sempre Eu quero Banda Sound A lenda sonora Pronto pra fazer você dançar E colocar todo mundo pra tremer Cláudia 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 Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser humilde momento Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira escampada em tua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira escampada em tua cara Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser humilde momento Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro quando você me toca Eu vejo a mentira escampada em tua cara Por que agir assim? Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chega da rua, eu abro essa porta Habilitar com qualidade é salvar vidas Não te perdi, eu me livrei Se eu perdi algo, então foi meu tempo com alguém que não pensa em ninguém Quanto carinho desperdicei O meu erro foi aceitar menos que eu sempre te dei Você foi um livramento Não merece nenhum pingo do meu sofrimento Ainda tem a coragem de olhar pra mim e falar Ah, você vai sentir falta Vai sentir falta de quê? Do amor que você não demonstrou Dos lugares que a gente não foi Dos te amos que você não falou Vai sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vai sentir falta de quê? Só de uma coisa Só da minha vida antes de conhecer você Alão senhor Simplesmente romântico Você foi um livramento Não merece nenhum pingo do meu sofrimento Ainda tem a coragem de olhar pra mim e falar Ah, você vai sentir falta Vai sentir falta de quê? Do amor que você não demonstrou Dos lugares que a gente não foi Dos te amos que você não falou Vai sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vai sentir falta de quê? Do amor que você não demonstrou Dos lugares que a gente não foi Dos te amos que você não falou Vai sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois De implorar pela sua atenção Do que você deixou pra depois Vai sentir falta de quê? Só de uma coisa Só da minha vida antes de conhecer você Como eu digo Me tira de mim Se eu venço a cachaça Nem eu venço o que aguento A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos Tem pedaço de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem de ficar Falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Anestesiado Amores mal vividos Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo A razão E a culpada Então Como tem coragem de ficar Falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvando Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Cláudio A voz mais romântica do Brasil Culpada Eu mereço o adjetivo de Culpada Eu fui incompreensível Eu fui incompreensível Até chamei de drama Os teus traumas Desculpa o meu ciúme Excesso E as vergonhas Que te fiz passar No meio do povo Todas as vezes Que te pisei Com meu ego O que doeu em você Pode ter certeza Que tá doendo Em mim Mesmo sabendo Que eu estava bloqueada Digitei essas palavras De perdão Com eu te amo Do nada Mensagem visualizada E gelei Quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver Seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um Que tem essa maturidade Que bom que você Enxergou que tava errada Se dependesse de mim Tava perdoada É tão difícil Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono Desse chip Essa semana Ai 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 Rose Soares A voz mais romântica Do Brasil Mesmo sabendo Que eu estava bloqueada Digitei essas palavras De perdão Com eu te amo Do nada Mensagem visualizada E gelei Quando eu vi um digitando E recebi um Oi Cheguei a ver Seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um Que tem essa maturidade Que bom que você Enxergou que tava errada Se dependesse de mim Tava perdoada É tão difícil Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono Desse chip Oi Cheguei a ver Seu sofrimento Na mensagem Não é qualquer um Que tem essa maturidade Que bom que você Enxergou que tava errada Se dependesse de mim Se dependesse de mim Tava perdoada É tão difícil Carregar todo esse peso Saudade acumulada Muda a gente mesmo É uma pena Eu não sei quem você ama Eu virei dono Eu virei dono Desse chip Essa semana Ai Alãozinho Simplesmente romântico Na cama A gente fazia de tudo Menos amor Pelo menos hoje eu sei que amor não tinha A gente foi ficando tempo Empurrando a gente Do nada uma aliança no meu dedo Tudo errado Eu achando perfeito Mais um caso de um casal casual Que foi transformando eu em normal Presos numa relação de aparência Deixando o futuro ao vento Vivendo sem ter sentimento Por que você não percebeu e nem eu Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado Por que você não percebeu e nem eu Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado E chega ao fim mais um casal de um amor forçado Mais um caso de um casal casual Que foi transformando o que foi transformando o erro em normal Presos numa relação de aparência Jogando um futuro ao vento Vivendo sem ter sentimento Por que você não percebeu e nem eu Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado Por que você não percebeu e nem eu Que o nosso amor não vingou Que o nosso amor não vingou Não cresceu Agora o melhor é cada um pro lado Não tem como acertar o que já começou errado Chega ao fim mais um casal de um amor forçado Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova Seis Ananindeua Canal Panda Sound Bom de Love Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga a tela Quem te estranha é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Bom de Love A surpresa de luxo Decide de uma vez Com quem vai ficar Com quem vai ficar Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga a tela Quem te estranha é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Amanheceu E eu sozinha aqui no bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena Mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena Mesmo que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Lembra quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda e dinheiro Amor Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem amor Vem amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Amanheceu, e eu sozinha aqui no bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembra quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda e dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer Vem, amor Alta Escola Modesto, de Curuçá, habilitar com qualidade é salvar vidas Vem pra festa do Panda Sound, além da sonora Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou, hoje o leno tá pegado Tá tendo pé de serra aí embaixo do juazeiro Mexendo o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo o cana, tira gosto do torcinho Barra na cidade é bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada É vaquejada Barra na cidade é bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou, hoje o leno tá pegado Tá tendo pé de serra aí embaixo do juazeiro Mexendo o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando coladinho Nós engolindo o cana, tira gosto do torcinho Barra na cidade é bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada É vaquejada Barra na cidade é bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada É vaquejada É vaquejada Alain senhor, simplesmente romântico Sou um cara normal Que usa um boné pra trás e não gosta de roupa social Posso contar piada Mas não sei nenhuma frase de amor decorada Se até agulso lá já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro uma exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Olha eu sou outro, olha que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Alain senhor, simplesmente romântico Se até agulso lá já virou GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro uma exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Olha eu sou outro, olha que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, fé, fé Adrião Costa, o amor do Brasil Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o MET Cláudia da Alta Escola Modesto O PAN da Saúde Inscreva-se E deixe seu like Rosi Soares A voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem anda em mim Sou eu, sou eu Quem anda em mim Sou eu, sou eu Quem anda em mim Sou eu, sou eu, quem anda em mim Sou eu, sou eu, você me perdeu Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim, sou eu Sou eu, sou eu, quem manda em mim Sou eu, sou eu, quem manda em mim Sou eu, sou eu quem anda em mim Sou eu, sou eu Mesma cena de novo Você usando a mesma legenda A pose da sua foto é a mesma Quem vê o seu sorriso não imagina O vazio do seu coração Te conheço de trás pra frente Você engana o mundo mas o seu olhar não mente Tá se machucando à toa pra manter a aparência Uma hora vai pesar a minha ausência Tá repetindo as mesmas mancadas Falando eu te amo Pra pessoa errada Quebrando a cara por causa do ego Sou eu pra botar fim nesse eco Tá repetindo as mesmas mancadas Falando eu te amo Pra pessoa errada Quebrando a cara por causa do ego Sou eu pra botar fim nesse eco Alô senhor Simplesmente romântico Lívia Lívia Mel Nesse eco Tá repetindo as mesmas mancadas Falando eu te amo Pra pessoa errada Quebrando a cara por causa do ego Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Autoescola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas